Música Estou percebendo que a gente já está entrando em um estágio de maior amadurecimento dos agentes culturais, a gente já está na terceira conferência, então ela está com um clima bastante diferente da primeira e da segunda conferência, a gente já tem bastante coisa institucionalizada, o próprio sistema nacional, o plano nacional de cultura. Eu faço arte porque eu gosto muito de arte, faço, aprecio, gosto muito da arte, mas uma das coisas que eu vejo que é difícil é que o artista precisa viver da arte. Cada vez mais essa questão dos recursos, ela parece que grita, as pessoas vêm na conferência também muito preocupadas com de que maneira a gente vai criar viabilidade para aquilo que se discute aqui. Porque você não pode tratar desiguais de forma igual, então isso fica muito claro quando você vê esse mosaico, você vê as discussões de cada local, você já percebe quais são as fragilidades que aquele local tem e que ele não pode ser atendido da mesma maneira de um outro local que demonstra outro tipo de comportamento. Você vê aqui nessa conferência a diversidade que tem aqui e isso não está posto nas mídias e a gente precisa se apropriar dessas mídias, tomar ela de assalto se preciso for e colocar a nossa cultura, que é o que a gente tem mais rico nesse país, para aparecer de verdade, para aparecer como nós somos. A minha avaliação, enquanto até o presente momento, que está sendo um grande aprendizado para todos, por mais que alguns já tenham vindo desde a primeira e estamos na terceira, mas eu espero agora, enquanto a minha primeira, que eu não volte na sexta e esteja com as mesmas reivindicações da terceira, como eu tenho visto pessoas que estão reivindicando as coisas da primeira na terceira e que ainda não saíram do papel e foram prometidas. A gente teve já algumas conquistas que foram provocadas por conferências, mas efetivamente há que se repensar todo esse processo. Aliás, isso foi o ponto mais discutido durante as nossas conversas, dentro não só do Conselho Nacional de Políticas Culturais, mas principalmente no Comitê Executivo. Quer dizer, caramba, como é que a gente sai dessa encruzilhada? Eu espero que, apesar dessas dificuldades, que não é dessa conferência especificamente, é desse modelo de conferência, que é feito não só na cultura, em outros lugares, apesar disso, eu acho que a gente tem condições e as pessoas têm bom senso e têm sabedoria para tirar, apesar dessas dificuldades, boas proposições e prioridades que sejam importantes para balizar as políticas culturais do Brasil. Estamos aí lutando pela aprovação da PEC 150, os conferencistas se mobilizando para tal, isso já é um avanço, porque pontua o Congresso Nacional com o desejo de um projeto de lei que está, nesse momento, sendo discutido e é essencial para garantir o mínimo de movimentação e a própria implementação do sistema, porque o sistema, ele está, ele tem, se não tiver recurso, ele não vai ser implementado.